Minha gente linda, maravilhosa, hoje nós vamos fazer arte, gente, arte da boa sempre, né? O vídeo de hoje nós vamos fazer um pintinho, gente, um pintinho amarelinho super, super fofo Você vai ficar super encantada aí na sua casa com esse vídeo porque ele simplesmente é maravilhoso E o melhor de tudo que você pode fazer para vender e tirar uma grana extra, é isso, não é demais, gente? E eu tenho certeza que você tem todos os materiais em casa porque eu amo, amo o vídeo Que a gente tem tudo em casa, não precisa gastar, né, gente? Isso é uma maravilha, né? Então, você não pode perder mais essa dica de hoje Ah, lembrando você, para você ativar os seus sininhos e toda vez que eu correr e colocar o vídeo Você também correr e assistir, né, gente? Porque as dicas são sempre maravilhosas Então, bora lá para mais esse vídeo de hoje e não saia daí, não, tá? Bora lá comigo! Tudo que você vai precisar hoje vai ser apenas linha amarela Um pedacinho de feltro Eu vou utilizar o feltro, mas você também pode utilizar o EVA, a cartolina Precisa ser algo assim, bem firme Você vai utilizar também um rolinho de papel higiênico Você vai utilizar miçanguinhas Uma fitinha Ou então já o lacinho pronto, né? Que eu já fiz o lacinho e deixei aqui super, super fofo E cola, né? Para colar Muito simples, muito fácil Então, bora lá para o passo a passo Primeira coisa que você vai fazer é pegar o rolinho de papel higiênico E vai amassar ele para ele ficar dessa maneira Então, depois eu vou explicar como que a gente vai fazer Primeiramente, esse aqui vai ser a base do corpinho Depois nós vamos fazer a cabeça que vai ficar assim Super, super fofo E eu acredito que esse tamanho aqui, ele fica perfeito Ele vai sair mais ou menos em média, esse tamanho aqui Mas você pode fazer ele maior Assim, só basta aumentar aqui o tamanho, né? Do molde, um papelão, algo firme Aí vai ser do seu gosto Eu vou fazer com rolinho de papel higiênico Mas você pode fazer do tamanho que você mais gostar Aí vai variar do gosto de cada um, né? Então, bora lá fazer, então Agora você vai deixar uma pontinha aqui sobrando, né? Para ficar mais fácil de você segurar E vai variar agora com o tamanho, como eu disse anteriormente Você vai fazer agora aproximadamente 160 voltinhas aqui Você pode fazer ela bem espalhadinha, tá? Não precisa fazer só assim em um lugarzinho, não Pode fazer ela em todos os lugares Então, vamos rodando aqui e vamos contar até dar 160 voltinhas Agora eu já estou quase terminando de fazer o meu pompom Fazendo não, enrolar a linha, né? Ainda falta um pouquinho, tá vendo? É bem simples mesmo aqui, não tem muito segredo É só enrolando para ficar dessa maneira E ele vai ficando bem fofinho Com a ajuda da tesoura, você corta o excesso, né? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir com a lã que a gente estava trabalhando agora Vamos tirar um pedacinho dela Para a gente poder dar um nozinho Pode tirar um pedacinho maior Para garantir que não vai fazer bagunça, tá? E agora, cuidadosamente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai segurar aqui por baixo, tá? Presta atenção Sem tirar, você vem aqui, coloca o dedo aqui E puxa E você vai vir com esse cordãozinho aqui Com muito cuidado para não fazer bagunça, tá, gente? Pelo amor de Deus Senão você vai ter que enrolar tudo novamente aqui Tá vendo? Peguei a pontinha Agora você vai vir aqui E vai dar um nó muito apertadinho aqui Para ele ficar dessa maneira Deu um nó Pode dar uns dois nozinhos, tá? Bem apertado mesmo Se tiver alguém para colocar o dedo Te ajudar, melhor ainda Se não tiver, vai você mesmo Abafa E pronto E ficou dessa maneira assim Aí agora nós vamos começar o trabalho De moldar o pompom O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar uma tesoura boa E vamos ir aqui E vamos cortando Toda essa lã Vamos cortar tudinho E vamos moldando O pompomzinho, gente Para ele ficar bem redondinho Bem fofinho Olha só O seu provavelmente vai ficar igual o meu Essa bagunça feia aqui Mas calma Que ele não vai ficar assim A gente vai cortando Cortando E ele vai ganhando vida E vai ficando super lindo Você vai aparando assim Para ficar bem certinho mesmo Tudo que tiver feio Você vai cortando Vai cortando Vai cortando Se você tiver uma vasilhinha Não quiser fazer essa bagunça Que eu estou fazendo aqui Melhor ainda Que já vai caindo na vasilha E já vai evitando De fazer bagunça Aí você vai fazendo assim Vai ajeitando E vai cortando Vou cortar aqui o meu E já mostro para você Como que fica E é isso aqui Sem segredo algum Tem que ir moldando aqui Sem dificuldade alguma Olha só o jeito Que já vai ficando Tá vendo? Já vai ficando super fofo Sobra uma baguncinha aqui E você vai descartando Para não fazer muita bagunça Na sua casa Depois de muito cortar Observem só o quanto Que eu já fui picotando Olha só como que ele ficou Mas eu ainda quero ele mais fofinho Aqui embaixo Não tem importância Ele ficar amassadinho não O importante é aqui em cima Aí uma dica Que eu vou dar para você É a seguinte Para ele ficar bem assim Você vai... É... Se muito fofinho Não ficar com esse aspecto Assim de linha Cortada Você vai pegar E vai dar esfregadinha Assim na mão Tá vendo? Vai causar... Assim vai dando esse efeito Assim mais bonitinho E vai acabando Esse efeito De linha cortada Gente Mas segura Segura bem firme Senão vai soltar aqui Onde a gente amarrou E não é essa a intenção Olha só o quanto Que vai ficando Muito mais lindo Então você vai fazendo assim Nele todinho Depois que cortar Dando esfregadinhas Assim com bastante cuidado Mesmo E abrindo aqui a linha Assim para ficar muito fofinho Entendeu? Olha só o tanto Que vai ficando Bem fofinho mesmo Agora presta atenção Que eu vou te dar Uma dica para você Obter Esse pompomzinho Aqui Sem muito sofrimento Se você não quiser Ficar esfregando demais Você vai pegar A sua escovinha De cabelo E vai vir aqui E vai fazer isso aqui Gente Olha Assim você vai ter Um pompom Muito 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 mais Vai fazer uma baguncinha Na sua escova Depois você faz Uma limpezinha E vale a pena Porque ele vai ficar Muito Muito fofo É só você ir fazendo assim E assim ele já vai ficando Dessa maneira Que está o meu Agora que já está pronto Super super fofo Agora nós vamos fazer a cabeça Então bora lá Para fazer a cabeça Você vai fazer o mesmo procedimento Que eu fiz anteriormente A diferença é que você vai dobrar O rolinho do papel higiênico E vai vir aqui E vai enrolar ele E vai fazer o mesmo Vai dar aqui Mais ou menos 90 voltas Tá Aproximadamente E vai fazer o mesmo E quando você terminar Você vai segurar Bem forte aqui Vai puxar Vai dar um nó Vai cortar E vai fazer o mesmo Que eu fiz Então bora lá Já enrolei Agora eu vou cortar ele Vou tirar outro pedacinho De fita Como eu fiz anteriormente Com cuidado Eu vou vir aqui Segurar Vou passar aqui E enfiar essa pontinha Aqui No mesmo lugar E pronto Agora é só Amarrar E cortar Tudinho Novamente Como eu fiz antes Quando eu terminar De cortar O pompomzinho Que agora vocês já sabem Como cortar E desfiar Eu já mostro Para a gente poder Continuar o próximo passo Depois de tanto esfregar 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 Observem só O quanto que ficou Super fofo Então eu já tenho agora O corpinho E a cabeça Então nós vamos montar Que é a parte mais divertida Que eu super amo Agora com a ajuda Da cola quente Ou qualquer cola Que você tem aí Na sua casa Mas é preferível A quente Que é mais Assim Fixa Aí você vai escolher Aqui um cantinho Um lado Para você colar Coloca bastante cola Para fixar E sem muito trabalho É só vir aqui Grudar Dar uma apertada Para poder segurar Melhor E pronto Olha só Como que já ficou O nosso Pintinho Gente Olha só Que coisinha Mais fofinha Que ficou Gente Não é lindo Maravilhoso Então agora nós vamos montar O restante Falta os olhos Falta a boquinha E os pezinhos Agora você vai desenhar Tipo um coração Tá? Que vai ser o pezinho Dele aqui No feltro Aí você vem com a caneta Mesmo E risca aqui Tipo um coraçãozinho Não sei se você vai conseguir ver Porque minha caneta É vermelha E vai fazer Ai parece que a caneta Não tá escrevendo Gente Abafa Deixa eu pegar A caneta Que escreve Agora você vai fazer Né? Tipo o coração Que eu estava falando Mais ou menos Isso aqui Tá? Que vai ser o pezinho Dele Precisa tirar dois Aí você desenha Para ficar mais fácil Do que você sair Cortando Que talvez Corre o risco De não dar certo Aí agora você Pega a tesoura Né? Aí recorta ele E faça os dois E pronto Fica tudo lindo Maravilhoso E sem correr o risco De errar Aí faça isso aqui Que eu estou fazendo Né? Agora duas vezes Para a gente fazer o pezinho Olha só Vai ficando mais ou menos assim Aí você vai moldando aqui Para ficar bem bonitinho Tipo assim Olha o pezinho E você faça dois Tá? Aí a gente já vai colar Agora que os pezinhos Já estão prontos Você vai vir aqui Passar cola quente E vai fixar aqui No pintinho aqui Pessoal Tanto que É super fácil E ele já vai ficando Uma fofurinha Faça uma quantidade Boa de cola Tá gente? E olha só O quanto que já ficou Bonitinho Gente Olha só Já tem Já está quase pronto Agora a gente vai fazer O biquinho dele O biquinho É a parte mais fácil De fazer Você vai pegar aqui A pontinha aqui Do feltro Né? O cantinho dele Vai cortar ele assim Né? Do jeito que eu cortei Vai pegar a cola quente E vai passar aqui Para fechar Passou Fechou Espera um pouquinho E agora é só Fixar lá No biquinho dele E pronto Gente Já está quase pronto Olha só Que facilidade Agora você vai vir aqui E vai colar O biquinho dele Tá? Presta atenção Para ver onde que está Os pezinhos Para não errar Então você vem aqui Coloca cola quente E pronto Só colocar Esperar um pouquinho E ele já está quase pronto Agora a gente também Já aproveita E já cola As miçanguinhas também Passa cola quente Num olhinho Aqui, né? Eu vou colar Duas lantejolas Mas você pode Colocar qualquer Ai Qualquer miçanguinha Cuidado Para não fazer O que eu fiz Abafa Falha nossa Ai que vou fazer Novamente Cola Pega a miçanguinha Aqui, né? Coloca novamente E espera Deixa eu pegar Outra Que essa aí Já não deu certo Ei, agora deu certo Agora eu vou colocar A outra, gente Ai, bora lá Aqui Fixa E pronto Cola aqui E deixa Prendeu, gente Junto comigo, né? Tem que pôr e deixar Não pode mexer, não Ei, aí Viu só, gente? Olha só que fofinha Que ficou Agora nós vamos colocar O lacinho Lembra que eu falei Para colocar o lacinho? Então nós vamos Colocar ele Agora você pega O lacinho Passa a colinha Quente Nela, né? No lacinho E vem aqui E cola nele E pronto Minha gente Ficou super pronto Olha só, gente Que coisinha Mais fofinha Desse mundo Que ficou Bom, gente Gente, e agora nós já terminamos Vejam só que coisinha Mais fofinha Que ficou Esse pintinho Ah, gente Olha só Se você quiser Você pode também Substituir Por olhinhos Que também fica Super, super fofo Você também pode Acrescentar uma fitinha Deixa eu mostrar Para você Passar uma fitinha No pescoço Também Que fica super, super, super Fofinho Olha só E inventar a moda Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De hoje Beijos E até o próximo Tchau, tchau Pessoal Façam também Você vai super, super, super Amar E a criançada em casa Também Beijos E fui Fui